Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vai para mais um vídeo! Cuida! Chegou a festa da Belinha e nós estamos aqui hoje para abrir com você a caixa dos mimos. Dá para ver? Agora deu. Os mimos são da Arte Criativa, é uma empresa especial de mimos aqui de Fortaleza. E nós iremos agora compartilhar os mimos que chegaram. São quatro modelos diferentes de mimos, eu pedi bem variado para decorar a mesa. Será uma festa em casa, mas vamos arrumar com muito... Amor! É, amor! Eu vou abrir, Belinha, aí tu mostra. Vem bem embaladinho assim, ó, no plástico, dá pena de abrir. Está correndo porque vou entrar dormindo, né? Se ele acordar, ele quer comer os papéis. Vai, Bel, mostra. A primeira caixinha foi essa daqui que eu achei muito linda. Vai mais perto. E a gente também vai enchendo. Vai mais perto. Aqui, olha. Tem outro novo aqui, olha. Ah, o tema é LOL. É. Ó, tem a LOL aqui. Também deixa eu fazer a canção. É bem personalizado. Eu vou pegar a minha... Eu vou fechar a boca e puxei. Ó. Porque tá... Assim dá certo, vem. Ó. Aí tem o nome Isabela Routi aqui, ó. Aqui. Meio difícil de ler. E... Tem a LOLzinha aqui. Já mostrei. Aí abre assim. E a gente vai colocar os mimos aqui dentro. Mimos não, né? Bombons. Bombons, né? Que a gente já mostrou os bombons no outro vídeo. Foi. Eu vou deixar passando aqui em cima pra você assistir depois. Vamos lá, os próximos? É, primeiro... Depois vem essa daqui, olha. Vai. Mostra. Deixa eu colocar aqui com a menina. Eita! Deixa eu amanhã abrir. Eu não sou muito boa de abrir. Aí ela já mandou as caixinhas todas prontas. O que eu pedi em cima da hora, né? Então... Vai, mostra. Essa daqui, olha. Essa daqui não pode abrir porque tem... Não, ela pode abrir. Tem que abrir, ó. Ou ela... Ela... Ela pensa em tudo. Eu achei super interessante, ó. Porque ela mandou a caixa pronta. Ó. Aí eu vou poder abrir. E colocar super colada. Muito bem feita. Boa, ela não mudou nada com... Colada com cola quente. Ó. Tem um nó, ó. Aí tem aqui atrás. Muito obrigado pela sua presença. Ela manda um formulário pra você criar a sua arte. Você cria as cores, os desenhos. Você escolhe tudo. É muito, muito legal. Aí eu vou fazer essa daqui, olha. Vai. Eu achei a mais linda, olha. Também foi a caixinha que eu achei mais bonita. Deixa eu abrir. A mais bonita é a Lau Bela, que eu chamo ela de Lau Bela. Olha só como essa caixa é linda. Ela tem um visorzinho aqui, ó. Transparente. Esse aqui a gente pode botar bombona. É, ó. Que linda. Linda, né? Aí tem que ser aberto. Saiba do quê? Vamos pra próxima? Vai. Nossa, a gente vai montar. É, uma, duas, três, quatro. A gente amarrou. Mostramos essas daqui. É, um modelo, dois modelos, três modelos. E o quarto modelo, que a gente vai ter que montar ainda. Mas ela já mandou pré-montada. É. Que é uma cestinha. Eu achei linda essa cestinha. Eu achei linda esse laço. Ó, ela já manda os laços prontos. Esse aqui é minha cara, gente. É minha cara. E é uma cestinha. É. É linda. Muito linda, muito linda. Deixa eu conseguir tirar. Essa daqui já tá pronta. Só que a gente não tá pronta. Ó, é uma cestinha. Que é super linda. Parece a Bel. Aí tem a tampinha de cima. Ai, é pesadinha. Ó, tem a tampinha, que a gente coloca assim. Quando tiver montada, a gente vai mostrar. E acabou, né? E tem a alça. Parece uma lixazinha de unha. Ó, aí vai... Quando eu montar, no próximo vídeo, aí eu compartilho aqui. Eu acho que eu vou montar logo aqui nesse aqui. É, pra gente ir logo. Que aí fica um vídeo só. A gente vai montar agora. Daqui a pouco a gente volta mostrando o que a gente colocou em cada caixinha. Então, fica aí. Nós já estamos terminando. Já terminamos de encher tudo. Vou mostrar aqui. Tem um bombom ali, ó. Vou mostrar. A Bel tá lá na sala. Como é que ficou fechadinho, ó. Já tinha mostrado antes, né? Que a gente colocou foi bombom, pirulito, no cita. Aí eu tô guardando na caixa. Ó. Já tá todo cheinho. Nesse aqui que é da Ló Unicórnio. Eu coloquei aquela... Aqueles bombonzinhos que tem um unicórniozinho aqui, ó. E combinou. Deu certinho. Eu queria mostrar pra você uma das... Uma das... Uma das lembrancinhas que... Eu sou apaixonada por ela. Que é a cestinha, né? Um cestinho de... De piquenique, ó. Ela é assim, ó. Desse jeitinho. Mas ela vem pra você montar. Vem a caixinha já dobrada. Essa tampinha veio pra dobrar. Eu coloquei fita aqui, ó. Aí eu dobrei direitinho. Ela já vem no ponto de você dobrar. E vem a parte da cestinha. Que é assim. Aí você coloca cola. Vou usar cola quente que... Que é mais rápido e mais prático, ó. Você cola, ó. Colei aqui. Vou estar aqui. Colei. E cola o outro lado. Dois lados, né? Da azeia da cestinha. Ai, ai, ai. Cola quente é bom por ser rápido e ruim. Porque queima a gente. Eu particularmente não gosto muito de cola quente. Tô fazendo com que eu vou bem estar dormindo. Colei. Pronto. Tira os restinhos da cola quente. E ela já vem com o lacinho pronto. Ela já manda o lacinho pronto. Só pra você colar. Aí você cola o seu lacinho. Colei o lacinho. E o mimo já está pronto. Gostou? Eu gostei. Aí a gente encheu com bastante bombom. A Belinda que encheu. Todos os pacotinhos. É bom porque a criança participa, né? E coloca a tampinha. Esse foi o vídeo. Eu vou agora editar. Vou postar aqui no canal. Se você gostou, dê esse teu joinha. E fica aí aguardando os próximos vlogs. Na festa da Belinha. Sete anos da Belinha. O tema LOL. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. A Belinha está por ali. Ela aparece no próximo vlog. Tchau. Tchau.